Pessoal, a super caixa de presente de Natal voltou aqui em Avatar World E eu vou mostrar muitos segredos escondidos nessa caixa aqui para vocês Essa primeira caixa vermelha aqui está repleta de outfits, de roupas Roupas de Natal, Jingle Bell, Jingle Bell, cada roupa mais bonita que a outra Tem roupa para o nosso Avatar, tem roupa para bebê e tem roupa para os pets Olha só, essa roupa de Mamãe Noel, que linda! Eu amei! Está muito bonitinha, não é mesmo, pessoal? Olha só, que linda que eu estou ficando de Mamãe Noel Fiquei com dificuldade de colocar esse óculos aqui, mas tudo bem Pessoal, enquanto eu vou tirando a roupa aqui, não esquece de deixar o seu biblike Se inscrever no canal e ativar todos os sininhos das notificações Para você não perder nenhum vídeo de Avatar World Eu amo Avatar World E vocês? Vocês já resgataram a sua caixa de Natal Pessoal, no outro vídeo eu não tinha percebido que um lugarzinho de trocar de roupa De tirar as peças de roupa, tinha mudado de lugar Mas olha só, eu descobri aonde está, eles fizeram uma pequena modificação E tem um iconezinho aqui que você clica e aparece Para tirar sapato, brinco, colar Eu não tinha visto no outro vídeo que eu gravei Se você não viu, agora você já sabe aonde está Deixou até tirar a bolsinha que eu não tinha conseguido tirar no outro vídeo Bom, agora vamos ver as outras coisas Esse negocinho aqui de Natal é uma capa, está em capa Então é só você clicar aqui para tirar a capa que você consegue tirar Bom, vamos ver as outras coisas de roupas que tem aqui nessa caixa de Natal Tem essa roupa de duende, de menino, tem de menina E olha só, tem roupa para bebê Aqui, esse aqui é para o bebezinho pequenininho Tem roupa para pet, é só você ver o iconezinho aqui de pet Eu peguei o meu bebê aqui, não sei porquê, gente Porque essa roupa não é de bebê, essa roupa é para o pet É para o cachorrinho Ó, essa aqui é para o gatinho Essa aqui é para o bebê Olha só a roupinha de Natal do meu bebê Que fofinho que ficou, não foi mesmo? Deixa eu guardar tudo aqui de volta E deixar aqui no cantinho para não fazer bagunça Tem roupa para o bebezinho pequeno Tem muita roupa para os pets, gente E muita roupa para os bebês também Muito legal, não é mesmo? Deixa eu organizar tudo aqui de volta dentro dessa caixa Gente, eu não sei como é que cabe tanta coisa dentro dessa caixa Bom, vamos ver essa outra caixa aqui Deixa eu botar o bebê aqui no cantinho para ele não me atrapalhar Tem uma árvore de Natal Tem essa coisinha aqui Que sai as bolinhas para você colocar na árvore de Natal E tem mais de uma cor É só você clicar na setinha Que você escolhe a cor da bolinha de Natal que você quiser Tem branca, tem verde, tem prata, tem vermelha Muito legal, não é mesmo? Deixa eu botar aqui bem no cantinho Vamos ver o que tem mais aqui Hum, isso aqui é o que, gente? Será que é um enfeite para árvore? Não, não é um enfeite para árvore Não dá para colocar Já já eu vou te mostrar para que serve isso Deixa aqui bem no cantinho Guardadinho que eu já te mostro o que é isso Tem isso aqui também que já já eu te mostro para que serve Mas eu preciso de outra coisa Aqui também, ó São enfeites de Natal Não, não são enfeites, pessoal Também serve para outra coisa Calma aí, deixa aqui guardadinho aqui no cantinho Também que eu já te mostro Ah, esse aqui é para você embrulhar presentes Olha só, você coloca qualquer coisa Aqui em cima que você embrulha o presente Esse aqui, olha É aquele negócio para você tirar fotos Você fica ali e tira fotos muito legais Ah, essa cola aqui, ó Você vai pegar aqui esse objeto Olha só o que você vai fazer, ó Peraí aqui, ó Aí, ó, prontinho Um belo enfeite Olha que lindo, gente Dá para fazer de vários tipos É só clicar aqui, ó Enfeites infinitos para a sua casa E você decorar a sua casa de Natal Vamos deixar a cola guardadinha aqui Para depois eu usar com outra coisa Bom, só dá para usar para aquilo ali por enquanto Bom, isso aqui é um negocinho de comer Hum, que delícia Prontinho Ai, meu Deus Eu fiz um presente do braguete aqui Socorro Não pode nem encostar ali Que já faz um presente Aqui, ó Tem bengalinhas de Natal Ó, essa bengalinha você pode comer Ou você também pode enfeitar a sua árvore de Natal Muito legal, não é mesmo? Ah, isso aqui não dá para enfeitar na árvore de Natal Só sempre para comer mesmo Hum, que delícia Ó, tem uma canequinha de Natal Outra canequinha de Natal Uma tesoura Hum, e para que serve a tesoura, pessoal? Uau Peraí, deixa eu botar essas canequinhas para cá Para não fazer bagunça Você vai pegar esse braguete que sai aqui E olha só Dá para fazer o enfeite da árvore de Natal É o topo Aí você pode escolher qual o topo você quer fazer na sua árvore de Natal Tem vários aqui E você escolhe o que você mais gostar Opa, fiz um presente de novo, gente E esses topos você também pode enfeitar outros lugares da sua casa Ora, e com a caixa Você aproveita a caixa e faz outros tipos de enfeite também Socorro Eu colocando tudo ali em cima E fazendo caixas de Natal Deixa eu fazer outro aqui Eu vou fazer esse É um ratinho, gente? É Mais um enfeitezinho para a sua casa Não necessariamente de Natal Deixa minha tesoura guardada aqui E olha aqui Aqui também, ó Você também usa a tesoura com esse E faz outro enfeite de Natal Muito legal, né? Dá para fazer muito enfeite para a sua casa A sua casa vai ficar super decorada Aqui também, ó Dá para fazer outros tipos de enfeite Muito legal, né? Gente É muita coisa legal Que o Avatar World nos deu de graça De graça é sempre legal, né? Esse aqui É um negócio aqui Eu acho que tem que usar alguma coisa para fazer com isso aqui Mas eu não lembro qual é o segredo dessa massa aqui Mas tem alguma coisa que eu não estou lembrando Vocês sabem qual é o segredo dessa massa? Eu só consegui ficar mexendo nela como se fosse um slime Mas eu acho que tem um segredo aqui que eu não descobri ainda Quando eu descobri, eu volto para contar para vocês Olha só Eu tentei, fiquei tentando Mas eu não descobri, gente Eu só consegui comer mesmo e brincar de slime com ela Bom, aqui, ó Tem isso aqui também É um negócio de confeitar, mas eu não lembro como é que usa Eu tentei usar com a massa, mas não deu certo, gente É, tem que usar com alguma outra coisa Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Bom, quando eu descobri, eu falo para vocês Bom, deixa aqui guardadinho aqui no cantinho Ah, apareceu um picolé, mas eu não entendi, gente Depois que vocês souberem, vocês me contem aqui nos comentários Esse aqui é um enfeite também Que eu não sei para que que serve É, não sei Também, se vocês souberem, né, já sabem Fala aqui para a gente nos comentários Tentei usar para a tesoura Ah, a tesoura está pedindo um papel Não está pedindo isso aqui Não sei, gente Isso aqui, ó Também está falando um segredo que eu não entendi Que eu tenho que depois pesquisar e lembrar o que que é É, outra canequinha Ah, esse aqui, ó Dá para fazer um super tricô, ó Dá para fazer uma meia, ó Que você vai enfeitar aqui a sua árvore São vários tipos de meia E aqui, se você pegar a lã Você faz vários tipos de casaquinhos de Natal Muito bonitinho, não é mesmo? Olha que fofo para usar no Natal Eu amei O que vocês acharam desse super presente de Natal Do Avatar World, hein, pessoal? É muito bonitinho Não esquece de deixar o big like e se inscrever no canal Bye, bye E aí E aí E aí